O Distrito Sanitário Especial Indígena Guamato Cantins tem intensificado a campanha de vacinação contra a influenza. A equipe multidisciplinar de saúde indígena realizou atendimento em saúde nos polos base Oriximiná, Tucuruí e Toméaçu. Já no polo base Santarém, os profissionais de saúde intensificaram as imunizações que fazem parte do MVPI, mês de vacinação dos povos indígenas, garantindo assim a atenção básica à saúde da população do distrito.